E essa desconfiança de que a gente estava errado em 73 custou muito mais caro para aqueles que, nos porões da ditadura, tiveram sacrificadas as suas vidas. Os 11 vetos do LP, do qual só sobrou uma música em outubro de 73, não são nada. As 44 músicas proibidas em abril de 74 não são nada, não foram nada os interrogatórios diante dos meus novos parceiros daquela época. Dona Marina, Seussá e Dona Selma. Mas estava lá a coroa, as avessas da Dona Marina, me dizendo que era admiradora. Coçando o seu queixinho, dizendo, Taiguara, você é um compositor romântico, por que você está se metendo com essas coisas, meu filho? A juventude gosta tanto de você. Devagarinho ela ia me dando umas dicas, né? Ela me dizia que um cantor popular, chamado Lamê pela esquerda e subversivo pela direita, não tinha o direito de se meter com a realidade do seu próprio país. Sim, meu filho, mas você botou aqui pão, pó, pedra, polícia e a poluição. E nós somos a polícia, meu filho. Não fica bem. Dona Marina, eu não... Isso é uma aliteração, a senhora sabe o que é uma aliteração. A coroa não pensa, é, tudo ela tinha aqui, que nada, tudo ela tinha. E quando nem o queixo funcionava, ela recorria ao seu parceiro, o seu sá, o do bigode. Esse deve falar até hoje, né? Claro, o do bigode está em moda, né? E ela também, porque não mudamos nada, né? Não somos platinos, somos brasileiros, temos que aguentar, né? Então eu tive uma ideia. Dona Marina, que tal então, os músicos estão me esperando no estúdio, se eu, para deixar bem claro que eu não me refiro à nossa polícia, Deus me livre, nossa polícia, não tenho nada contra a nossa polícia, Dona Marina, eu me refiro à de Nova Iorque. Eu cantasse a palavra em inglês. O que que você acha, Sá? Não sei, Marina. Pede para ele cantar. Pede para ele cantar. Ela dialogava. Ele, o assessor, não se dirigia a mim. Então, eu cantei para Dona Marina. Ficaria assim, Dona Marina. Você paga o pão, o pó, a pedra, a ápoles e a poluição. O que que você acha, Sá? Não sei, Marina. Você é que sobe. Eu tive 68 vetos, sem jamais ter sido considerado um caso grave. Era fácil. A última música permitida encerra esse período. E a gente depois vai esperar 13 minutos. Não vão mais ser 13 anos, se Deus quiser. O tempo passa e atravessa as avenidas E o fruto cresce, pés enverga o velho pé E o vento forte quebra as telhas e vidraças E o livro sábio deixa um branco que não é Pode não ser essa mulher quem te faz falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravata o que sufoca Ou essa falta de dinheiro o que é fatal Vê como um fogo brando funde um ferro duro Vê como asfalto é teu jardim Se você crer Que há um sol nascente avermelhando o céu escuro Chamando os homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livres sobre os moros E ensinem só em mal que não pode amar E sem dor E que o passado abra os presentes Pro futuro Que não dormiu e preparou O amanheceu 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 O amanheceu, o amanheceu, o amanheceu O amanhecerá Obrigado.